De criança para criança, criando juntos. Episódio de hoje, o mito de Narciso e a realidade de Narciso. Na mitologia grega, Narciso era um lindo rapaz muito egoísta e convencido da sua beleza. Ele se achava o mais belo do mundo e dizia que nunca se apaixonaria se fosse atingido pela flecha de Enes, o deus do amor. Um dia, Narciso caminhava pela floresta. Elma ninfa ouviu e logo se apaixonou por ele. Ela se chamava Eco. Era muito bonita. Ele só conseguia falar as últimas sílabas das palavras que ouvia. Eco aproximou-se dele e nem a sua beleza conseguiu amolecer o seu coração. Narciso fingiu ser desentendido e disse Quem está aí? Aí. Apareça agora. Agora. Sai da ti, sou tola. Tola. Eco fugiu com vergonha e Eros resolveu castigar. Então, Narciso sentiu sede e foi até o lago se saciar. Naquele momento, Eros atirou uma flecha em seu coração e ele se aproximou pela sua própria imagem na água. Assim, na primeira tentativa de beijar a sua imagem, ela se desfez. Ele ficou tentando beijá-la e passou dias sem comer e beber e foi enfraquecendo cada vez mais até morrer ali mesmo. Eco chorando ao lado do corpo de Narciso, passou a noite na beira do lago com ele e ali adormeceu. Quando acordou, no lugar do corpo havia uma bela flor perfumada, venceda como Narciso, a flor da noite. Esse foi o castigo de Narciso, cujo destino foi amar a si mesmo. E a história continuou. Nos dias de hoje, havia um menino chamado Tarciso, que adorava passar horas tirando fotos com seu celular. Ele era muito popular nas redes sociais, sempre postando selfies e compartilhando tudo o que fazia com seus amigos online. Um dia, e quando passeava pelo parque, ele resolveu tirar uma selfie. Ao olhar para a tela do celular, ele viu sua própria linguagem e se achou muito bonito. Tarciso começou a passar muito tempo nas redes sociais. Ele mal conseguia desviar os olhos da tela do celular, vigiando quantas curtidas recebia nas postagens e contando seus seguidores. Ele estava tão concentrado nisso que sua mãe percebeu que a atenção exagerada de Tarciso, pela sua própria imagem, poderia levá-lo a se afastar dos verdadeiros amigos e das coisas importantes da vida. Um dia, ele recebeu uma mensagem dizendo que ele não era bonito. E, enfurecido, foi responder a ele e sua bateria acabou. E ele quase desmaiou. Sua mãe aproveitou a situação e decidiu ajudá-lo, tirando seu celular e procurando ajuda para ele. Assim, Tarciso aprendeu que a verdadeira beleza não está apenas na aparência, mas sim na relação com o mundo ao seu redor e nas amizades verdadeiras fora das telas.